Devagar, se concentra nessa dança Vem pra cá, vai descendo e me encanta Essa mina me deixou muito maluco E eu não consigo mais tirar ela da minha mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Eu só consigo imaginar teu corpo caliente Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Vai, vai, chacoalhou o bumbum Vai, chacoalhou o bumbum Toma, toma, toma Toma de papum Vai, chacoalhou o bumbum Chacoalhou o bumbum Toma, 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 toma Toma, papum 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 Devagar, se concentra nessa dança Vem pra cá Vai descendo e me encanta Essa mina me deixou muito maluco E eu não consigo mais tirar ela da minha mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Eu só consigo imaginar teu corpo caliente Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Toma de papum, toma de papum Sua rabe até o alvo eu acertei e fez cabum Vai, vai, chacoalhou o bumbum Vai, chacoalhou o bumbum Toma, toma, toma Toma de papum Vai, chacoalhou o bumbum Chacoalhou o bumbum Toma, 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 toma Toma, papum Papum PAPU